Vamos conversar aqui um conceito importante chamado de média aritmética e média aritmética simples. O que é média aritmética simples? Eu esqueci, professor. É a soma dos valores dividido pela quantidade. Alguns professores simbolizam por esse x barra que aparece aqui, símbolo para média aritmética, x barra. Você vai somar x1, x2, porque esses x são os valores, é só simbólico. Você vai somar e vai dividir pela quantidade. É importante você saber que essa minha soma bem aqui, x1, x2, x3 e continua até um x índice n, é simbolizado através de um símbolo aqui, que é o chamado sigma. Esse sigma de x í, onde o í varia de 1 até n, esse cara é o somatório. Muita gente diz, ah, isso é o somatório. Ele não é o somatório, ele é o sigma. Essa letra grega bem aqui é o nosso sigma, só que representa a ideia de soma de parcelas, e a gente abusa dele, diz, olha, esse aqui é o somatório de x í, que é í. E são esses números, 1, 2, 3, em resumo. Soma todo mundo e divide pelo total, isso é a chamada média aritmética. E eu trago para vocês duas questões aqui, uma de um vestibular, lá do estado do Pará, CESUPA, e tem uma outra aqui de um concurso público da Sesgan Rio, a banca sendo a Sesgan Rio. Olha lá. Na última campanha de vacinação contra a gripe, verificou-se que 4 pessoas demoraram a receber a vacina, respectivamente, e me dá os tempos aqui. Qual foi a média de tempo em minutos e segundos da vacinação dessas pessoas? Não tem mistério, gente. A média, você vai somar os valores e vai dividir pela quantidade. O único problema é que está em minutos e segundos, e de repente você pode querer bugar isso aqui. Tá bom? Então, você poderia fazer dessa maneira. Uma sugestão para você seria você fazer assim. Anote aqui, 2 minutos e quantos segundos? 24 segundos. Você pode fazer assim. Próximo tempo. 3 minutos. 3 minutos. Quantos segundos eu tenho? 30. Pode ser o 18, 30, não importa. Coloca aqui 18 segundos. Próximo tempo. Próximo tempo. 2 minutos. 2 minutos e 20. 20 segundos. Próximo tempo. 2 minutos. 2 minutos. E quantos segundos? 20. Agora, eu vou somar esses valores aí e a gente vai se dar bem. Vou somar e eu posso somar dessa maneira que está aqui. Ah, eu posso passar logo todo mundo para segundos? Pode. É uma escolha sua. Você que está resolvendo. Eu posso fazer assim, momentaneamente. Irei somar aqui. Irei simbolizar dessa maneira que eu estou adicionando aqui. Ajude, professor. 2 mais 3, mais 2, mais 2. Eu vou ter 9 minutos. Eu somei aqui. Deu 9 minutos. E aqui eu vou somar 20, mais 20. Aqui eu tenho 20, mais 20 e 24. 20, mais 20 é 40, né? 24, mais 18. Você faz aqui. 24, mais 18. Pegue aí. Ah, bem aqui. O inimigo querendo agir na hora do seu concurso público, né? Querendo roubar 10 segundos seus. Bem ali. Não é 20, é 30. Tá bom? E você nem fala nada. Eu peguei aqui o inimigo na hora querendo ter a passear. Não. Não vamos deixar, não. Né? Vai-te embora. Bem aqui. Você tinha percebido, com certeza, que você é menino bom? Então, 30. Eu ia roubar 10 segundos. Mas vamos lá. Bem aqui. 30, mais 20, 50. Deixa eu deixar 50 logo aqui. E aqui eu tenho 24, mais 18, 42. Somando, vai dar 92 segundos. Show do milhão? Ah, e agora? Agora eu posso fazer o seguinte esquema aqui. 9 minutos. Aí você faz 9 vezes. 1 minuto é 60 segundos. Mais 92. Dessa maneira. Poderia ter feito antes. Fique à vontade. Show de bola? Aqui, 9 vezes 6, 54. Então, eu vou ter 540, mais 92. Posso logo fazer o nosso esquema aqui. Vai dar 2 no final. Bem aqui, 4, mais 9. 13 vai 1. E bem aqui, 6. Então, eu tenho 632 segundos. Está todo mundo aqui em segundos. Agora, o que é a média? Por que eu fiz isso? Porque eu sei o conceito de média e você sabe também. Qual é o conceito de média? Escreva aí. Ah, professor, eu sei. A minha média, a aritmética simples, vai ser a soma dos valores que deu 632. 632. 632. Por isso que eu tive que somar. E você vai dividir pela quantidade. Qual é a quantidade que eu tenho aqui de pessoas? Que é o tempo de 4 pessoas. Então, vou dividir por 4. Então, dessa maneira, você vai obter a sua média. A média vai ser a soma pelo total. Eu gostaria que você dividisse. Coloque aí nos comentários quanto deu. Muito bom. 158 segundos. Ah, mas professor, não tem. A gente errou. O inimigo agiu. Não. Não errou, não. Ok? Lembre aqui, 1 minuto é 60 segundos. 2 minutos, 120. Então, se você pegar 158 menos 120 segundos, você vai ter uma diferença de 38. Opa! Então, a resposta é 2 minutos, que dá 120, mais 38 segundos. E aí, dessa maneira, você tem o valor da sua média. Ou seja, o conceito de média, ele é simples. Soma e divide pelo total. Mas eu garanto que tem muita gente que deixa o inimigo agir nessa questão. Essa coisa de minuto, segundo, acaba se atrapalhando. Aí você tem que ter o cuidado. Show de bola? Eu quero fazer o seguinte. Eu tenho uma outra questão que eu prometi, né? Da Sesgan Hill. Vamos verificar? Mas anota aqui. Uma equipe de natação é formada por 10 pessoas. Ah, legal. Deixa eu usar o marca-texto aqui. Tenho 10 pessoas. E a média das idades dessas pessoas é 16,2 anos. Na última competição, a equipe participou com uma pessoa a menos. Alguém se bateu, se machucou, né? Uma pessoa a menos. Assim, a média das idades dos atletas participantes foi 16 anos. Quantos anos tem a pessoa que não participou da última competição? É uma questão de média. É uma questão só de análise. Você tem que saber que a média, é importante você guardar isso no seu coração. Que a sua média vai ser nada mais, nada menos, que a soma dos valores dividido pelo total de valores. Show de bola? O que é que ele diz na questão? Ele diz que a média era 16,2. Quando você tinha um total de pessoas participando, de 10. Eram 10 pessoas. Ah, então eu consigo descobrir o valor da soma das idades. Eu vou chamar de S. A soma das idades, na situação 1, vamos chamar assim, na situação inicial das 10 pessoas participando. É. Pega a soma, divide por 10, vai dar uma média 16,2. Aqui você só faz isso. Está dividindo, passa, multiplicando. Então, a soma das idades vai ficar 16,2 vezes 10. E multiplicar por 10, é só deslocar a vírgula. 162 é a soma das idades. Ah, mas professor, isso não ajudou. Quem falou que não? Vem cá. Depois uma pessoa se machucou. Eu não tenho mais 10, eu tenho agora 9. Então, você pode usar o mesmo raciocínio. Você diz assim, mas prof, vai lá, mas prof, a média na situação número 2 é 16. Mas o conceito de média não mudou, não é, professor? Verdade, não mudou. O conceito de média ainda é o mesmo. E a média vai ser a soma dos valores na situação número 2. Vou colocar aqui um S2. Dividido pelo total de pessoas. Não são mais 10, são 9. 9 pessoas. E eu gostaria que você fizesse apenas o seguinte. Está dividindo, passa, multiplicando. Então, você consegue descobrir a soma das idades das 9 pessoas, que vai ficar 16 vezes 9. Então, a soma das idades vai dar 144 anos. E aí, a pessoa diz, professor, mas não é isso que ele perguntou. Ele não perguntou quanto era a soma das idades. Ele perguntou quanto é a idade daquela pessoa que se machucou. Ela não percebeu ainda? Na situação número 1, a soma das idades era 162. Uma pessoa se bateu, essa pessoa saiu. E a soma das idades das pessoas restantes é 144. Ah, por que diminuiu? Porque alguém saiu. E quanto diminuiu é a idade da pessoa que saiu. Eu gostaria que você entendesse que a idade dessa pessoa... Coloque aí, a idade dessa pessoa que se machucou. 1, 62 menos 144. A idade dessa pessoa vai ser de 18 anos. E aí, você sambou na questão. Alternativa A, questão na boa, utilizando o conceito de média. Nem sempre as questões em concurso, em vestibulares. É a pena você chegar, ah, vou somar, vou dividir pelo total, como foi a primeira. Essa é uma questão bem interessante. Te espero. Até a próxima. Epa! Não vai embora. Estou aqui escondido. Gostou da aula? Quer mais conteúdo? Então, assista a nossa próxima aula aqui. E sempre divulgue o canal Rapidola. E não esqueça. Deixe seus comentários aí. Aquele seu joinha, parceiro. Te espero na próxima aula. E aí, igual a próxima aula. E aí, vamos lá.